O último CD do Rio Negro agora Vamos ver como é que é Simbora! Te procurei Pela cidade Em cada rua, em cada esquina eu tive você Te procurei Entre o céu e o mar Só em um lugar Pude te encontrar Na minha saudade e na lembrança Posso te ouvir Posso te perder Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Parece distante A felicidade Daqui a pouco vocês terminem a estreia aí